É J.W.C. no pitch, no pitch Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira de você Tá nos jogando de quatro na roda do país Você sabe que eu não amo Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira de você Tá nos jogando de quatro na roda do país Você sabe que eu não amo Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira de você Tá nos jogando de quatro na roda do país Você sabe que eu não amo Maria, Maria, você não sai da minha cabeça